E descubra as propriedades surpreendentes da altitude do café. Você sabia que o café não é apenas uma bebida deliciosa e energética, mas também uma fonte de propriedades saudáveis impressionantes? Nesse vídeo, você vai descobrir como o café pode ajudar a proteger seu corpo contra danos causados por radicais livres, melhorar sua digestão, prevenir doenças cardíacas e neurodegenerativas e muito mais. Confira agora e descubra por que o café é muito mais do que apenas uma bebida. Se inscreva no canal Gartes ou para mais vídeos como este. O café é uma das bebidas mais apreciadas em todo o mundo, não apenas pelo seu sabor rico e aroma irresistível, mas também por suas impressionantes propriedades saudáveis. No entanto, você já parou para pensar como a altitude em que o café é cultivado pode influenciar suas características e benefícios? Neste artigo, vamos explorar as surpreendentes propriedades do café em relação à altitude do seu cultivo. Prepare-se para descobrir como a altitude pode afetar o sabor, os compostos bioativos e os benefícios para a saúde dessa bebida tão amada. Altitude e qualidade do café. A qualidade do café está intimamente ligada às condições ambientais em que é cultivado e a altitude desempenha um papel crucial nesse aspecto. Geralmente, o café de alta altitude é considerado de melhor qualidade do que o cultivado em altitudes mais baixas. Isso se deve a uma série de fatores, incluindo temperatura, luminosidade, umidade e solo. 1. Temperatura e luminosidade. Em altitudes mais elevadas, as temperaturas são geralmente mais baixas, criando um ambiente ideal para o crescimento lento e gradual dos grãos de café. Além disso, a exposição a uma maior luminosidade solar favorece o desenvolvimento dos compostos aromáticos e sabores complexos que caracterizam um café de alta qualidade. 2. Umidade e solo. As condições de umidade e solo nas regiões montanhosas também contribuem para a qualidade do café. Geralmente, os solos vulcânicos ricos em minerais, encontrados em altitudes mais elevadas, fornecem os nutrientes necessários para o crescimento saudável das plantas de café, resultando em grãos mais densos e saborosos. 2. Compostos bioativos do café. O café contém uma variedade de compostos bioativos, como antioxidantes e polifenóis, que contribuem para seus benefícios à saúde. Surpreendentemente, a altitude do cultivo pode influenciar a concentração desses compostos no café. 1. Antioxidants. Estudos mostraram que o café cultivado em altitudes mais elevadas tende a ter uma concentração maior de antioxidantes. Esses compostos ajudam a neutralizar os radicais livres no corpo, reduzindo o estresse oxidativo e protegendo as células dos danos causados pelo envelhecimento e doenças. 2. Polifenóis. Os polifenóis são outro grupo de compostos benéficos encontrados no café. Eles têm sido associados a uma variedade de efeitos positivos para a saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardíacas, neurodegenerativas e certos tipos de câncer. O café cultivado em altitudes mais altas tende a ter uma concentração maior desses polifenóis, amplificando seus potenciais benefícios para a saúde. 3. Benefícios para a saúde do café. Além de seu sabor irresistível, o café oferece uma série de benefícios para a saúde, que são ainda mais acentuados quando cultivado em altitudes elevadas. 1. Proteção contra danos causados por radicais livres. Os antioxidantes presentes no café ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, ajudando a prevenir doenças crônicas e promovendo o envelhecimento saudável. 2. Melhora da digestão. Alguns estudos sugerem que o consumo moderado de café pode estimular a função digestiva, promovendo a saúde gastrointestinal e aliviando sintomas como constipação. 3. Prevenção de doenças cardíacas e neurodegenerativas. O café tem sido associado a um menor risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, doença de Parkinson e Alzheimer. Os compostos bioativos presentes no café, especialmente aqueles encontrados em variedades de alta altitude, podem desempenhar um papel importante na proteção do cérebro e do coração. O café é muito mais do que apenas uma bebida energética, é uma fonte de propriedades saudáveis impressionantes, influenciadas pela altitude do seu cultivo. Ao optar por variedades de café de alta altitude, você não apenas desfruta de um sabor mais rico e complexo, mas também aproveita ao máximo seus benefícios para a saúde. Pronto para elevar sua experiência com café? Experimente variedades de alta altitude e descubra todo o potencial dessa bebida extraordinária. Se você gostou deste artigo e deseja receber mais conteúdo sobre café e saúde, inscreva-se no nosso canal Gartes ou para mais vídeos como este. E lembre-se, aprecie o seu café com moderação e desfrute de todos os seus benefícios para a saúde.